Música Equipa Assunto ASEAN, formação, barrigente, linha ministerial, no ASEAN, CICIRA e a área econômica. Equipa Secretaria do Assunto ASEAN, no representante e alucinação, membro ASEAN, partilha-se em conhecimento com a área econômica, barrigente, linha ministerial, no ASEAN, CICIRA, no Né, se revela-se em conhecimento, que a área refere, onde desenvolve investimento econômico, Rai Laran, a do Bele Garante Timor-Reste, em adesão, baseada em ter plano de IHAN. Nós estamos em acordo, baseada em ROTMAP, em acordo com a economia, em barriga, por exemplo, o IHAN-BEMA ainda tem que implementar, mas não é um problema de acordo. Então, e a explicação, ligamos o acordo, o IHAN-BEMA, e tanto implementa. E, quando a economia, é assunto, o IHAN-BEMA, é complicado ter. Então, o treinamento, o IHAN-BEMA, é um bom conhecimento, e eu ligamos o acordo, o IHAN-BEMA, que o Timor-Reste tem que aderir. Diretor Executivo, 3D Investa, até tem a formação, neto, capacita, recurso humano, Timor-Reste, Nian, no Atu Hatamba, acordo, RUNMAP, Azean Nian, NBCEF, Estado, Cira, Sina e Simeira, Azean Nian, e a Lá Bomba, Jú. O Pilar da Economia, nesse Pilar da Complexo, precisa de treinamento para os oficiais sênios sênios sênios, oficiais sênios sênios sênios, linhas ministeriais, agências autónomas, não é bem bom, não é o Pilar da Economia. Precisa de treinamento. Então, vamos fazer, vamos fazer 60 e tal acordos, nós vamos fazer, vamos fazer negociações, para a Lurita, no contexto, no interesse nacional, vai a dinâmica regional, na Azean. Depois, na Azean, nós vamos aderir, não é a capacidade técnica, capacidade legal, também é o Pilar da Economia. Também fomenta o aprendizamento, o GAPS, e o roadmap, para nós vamos fazer membro pleno. Hoje nós estamos membro, em princípio, em princípio, Itatamona, 11 membros do Azean, o Estatuto Observador. O direito vai participar em reuniões, mas a capacidade técnica. Além de Timor-Leste, a formação do ração Lauren Hartney, participamos, a usinação membro Azean. Equipa Cobertura, GEMEN.